Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou trazendo mais um review no canal pra vocês Que dessa vez é o Chopper Predador do filme Alien vs Predador feito pela NECA Então vemos aqui ele na sua embalagem Mostrando a sua figura O nome dele Ilustração aqui em cima A shuriken e o arma de ombro Canhão de ombro Ele foi trazido pela Pisa e Toys que eu consegui na loja Na loja OR Games Aqui da minha cidade E aqui mais temos As imagens de outras figuras Dele mesmo e dos caras Celtic E um pouco da história dele Então eu vou tirar ele da embalagem Aqui No primeiro dia que eu tirei ele Esse aqui se quebrou então Não, esse aqui se quebrou Então Eu vou tirar só esse aqui E vemos que ele tem várias Várias lâminas Eu vou tirar uma por uma E aqui vemos outros acessórios A Shuriken Né Tirando essas aqui Eu vou tirar a figura da embalagem Já pra vocês Bom, aqui está ele E o chopper predador fora da caixa Mas antes de ir praça pra figura Eu vou mostrar os acessórios aqui Ele vem dois Desses da caveira Né Pra pôr nas costas dele E ali vem dois pares Dessas lâminas aqui Uma pequena Uma pequena Uma média E uma grande E uma grande A Shuriken E o canhão Como Sabem já Ele é articulado Vou colocá-la Nas costas Já Aquela caveira Vai ser Tem duas opções Ou vai aqui Ou vai nesse Encaixe aqui Nas costas Ele já Vai com essa caveira Nas costas Já Ele é meio Diferente dos outros Predadores Pois Ele tem essas Coisas Atrás Pra pôr as lâminas Bom Ele vem com as Com a Com a faca Né Mas O que faltou Nele Foi a mão Foi Uma mão A Par de mãos abertas Pra ser trocada Aqui E ele só veio Com as duas fechadas Então Não dá pra Colocar nada Infelizmente Bom Vou tirar as Coisas Das costas Dele E vou Falar de Articulação Vamos Começando A cabeça A cabeça Vai Pro Vai Pro Lado Pra cima Vai Pra baixo Tem Tem a Rotação Aqui Tem a Rotação Vai Pra fora Também Tem a Rotação Embaixo Do bíceps Aqui Tem o Cotovelo Duplo Tem o Pulso Também O Tronco Tem a Cintura E tem a Parte de Cima Do Tronco As Pernas Vai Pra frente Vai Pra trás Mas é Meio limitada Por causa Da parte Aqui Vai Pra fora Tem o Joelho Duplo E tem a Rotação Aqui Que tem Nos Outros E Não Pode Esquecer Do Pé Que Articula Também E É Isso Agora Vou Colocar As Armas Você Encaixa Aqui Embaixo E Você Também Se Quiser Pode Ser Colocada Nelas Aqui Cima Bom Ele Já Fica Meio Completo Se Você Quiser Também Pode Tirar Isso Aqui Não Pode Ficar Que Do Filme Pode Colocar Essas Duas Aqui Pode Colocar Aqui Do Lado Também Você Também Pode Ser Colocada Aqui O Que Eu Acho 3 Assim Ele Pode Ser Igual Os Outros Bom A Cabeça Dele É Muito Semelhante A Do Filme É Muito Idêntica Do Filme Só Os Cabelos Que Não Eles Que Erraram Na Parte Dos Cabelos Que Deveria Ser Mais Pra Frente Aqui Bom Aqui Antes Que Eu Me Esqueça Que Do Lado Também Abre Né Tem Essas Correntinhas E Também Infelizmente Graças A Falta Da Mão Aberta Não Dá Para Encaixar Essa Shuriken Infelizmente Também Veio Essas Pequenas Para Colocar Aqui Também Bom Esse É O Chopper Predador Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Revisão Dele E Volte A Sempre Até A Próxima Curta E Se Inscreve No Meu Canal E